Música Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui com mais um vídeo de comprinhas pra casa nova Eu fiz uma enquete no Instagram perguntando se vocês queriam Comprinhas de roupas ou comprinhas de coisas pra casa Se você ainda não me segue, aproveita pra seguir O Instagram é esse aqui que está aparecendo E o mais votado foi comprinhas pra casa nova Então eu vim mostrar pra vocês Dessa vez não tem muita coisa assim de casa Eu foquei mais em coisas de organização e algumas peças de decoração Porque como lá vai ter menos espaço que aqui Apesar da sala ser bem grande, como vocês já sabem, né? Os outros cômodos são pequenos Então talvez não tenha tanto espaço assim pra armário, pra organizar as coisas Então eu estou comprando muita coisa de organização pra poder otimizar os espaços Então vamos lá, eu comprei em vários lugares diferentes E fui comprando já no decorrer do mês, né? E vou guardando tudo separado pra poder mostrar pra vocês Vou começar mostrando pra vocês as coisinhas que eu comprei na Divina Mesa O cartãozinho é esse aqui Vou deixar o Instagram aqui pra vocês acompanharem A dona do Instagram é a Glaucia, minha chará Então ela me atendeu super bem Eles são daqui de Caxias, então é bem perto Eles fizeram a entrega através de mototáxi Porque é perto, né? Mas você pode comprar de qualquer lugar do Brasil Que eles fazem a entrega pelo correio, via correios Então é só vocês irem lá pra conferir Que tem muita coisa linda Eu se eu pudesse eu comprava uma de cada Mas tenho que segurar, né? Tive que me segurar Então eu comprei essas três tábuas aqui Formato de coração Olha, são três tamanhos diferentes É o jogo, né? Com três Eu vou deixar os preços todos aqui na tela pra vocês Porque eu não vou lembrar de cabeça E ficar olhando na nota Vocês já sabem que eu sou uma negação pra isso, né? Ainda mais sem óculos Então eu vou deixar os preços aqui Eu comprei essas três tábuinhas aqui de coração Que pra você quando vai arrumar uma mesa Você coloca, pode apoiar jarra Apoiar travessas O que você quiser pra colocar na mesa E fica bem bonito Eu adorei essa cor assim, bem clarinha Então eu comprei várias coisinhas nesse Instagram Ela te manda um link, né? Não é um site, né? Ela te manda um link Você tem acesso a uma página E lá você escolhe o que você quer e manda pra ela Comprei também Deixa eu pegar essa outra aqui, ó Essa outra tábuinha aqui Tem um coraçãozinho nas pontas Isso aqui geralmente a gente usa pra colocar Tipo vários potinhos, né? Ou bota uma jarra com... Sei lá, uma coisa de café Aí bota aqui do lado o açúcar O leite Você organiza como quiser E cabe bastante coisa Olha, bem legal também Eu comprei pra compor com aqueles três corações ali Pra combinar, né? Fazer um joguinho Deixa eu botar aqui Deixa eu pegar aqui outra coisa Esse aqui eu botei até na sacolinha Porque como tava ali lá em cima da mesa Pra não ficar tudo muito espalhado, né? E pegando poeira Olha, eu comprei isso aqui São as bases de MDF, né? O suplá de MDF Eu comprei oito Porque minha mesa são pra oito lugares Então eu comprei oito suplás E oito capas Dessa de limão siciliano Olha só que linda Gente, o perfume que vem essas peças Muito cheiroso Eu tive que tirar essas peças lá de cima Que perfumou meu estúdio inteiro E eu fico lá o dia inteiro Aí eu falei assim Não, não dá pra ficar assim Ficou muito perfumado Então eu tive que tirar Porque lá é fechado Mas é muito, muito perfumado Chegou já tem semanas E ainda tá aqui, ó Cheirosinho, cheirosinho Então eu comprei oito suplás E oito capas Dessa de limão siciliano Eu comprei oito suplás Como eu falei Porque eu tenho oito lugares Depois eu só vou ir trocando Se eu quiser usar só quatro Se eu quiser usar os oito Então eu tenho Aí eu só vou ir trocando as capas Eu encomendei com ela também Esses suplás aqui, ó Olha, eu fiquei apaixonada Nessa estampa É um verdinho Um estradinho de verde Com rosas Olha que coisa mais fofa Só que aí Esses eu comprei só quatro Porque no dia a dia Vai ser mesmo Só eu, Guto e Júlia Então Eu Algumas coisas Eu comprei oito Pra quando eu tiver visitas, né Então tem que ter Pra servir todo mundo Mas no dia a dia São só quatro A maioria eu tô comprando de quatro Aí eu comprei quatro suplás Muito cheiroso E ela E veio combinando Isso aqui, ó Era um joguinho Vem combinando Os porta guardanapos Vem amarradinho Vem tudo amarradinho, gente Tudo bonitinho Olha Porta guardanapos Combinando Porta guardanapos Nossa, difícil de falar Combinando E vem também Que é um kit Quatro guardanapos Guardanapos Rosinha Xadrezinho Gente, olha como fica fofo Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu abrir aqui Vamos dobrar só mais ou menos Não vou dobrar bonito Igual Se estivesse arrumando uma mesa Não, mas só pra vocês verem Olha só Como que fica Muito lindinho Com o porta guardanapo O tom de rosa é o mesmo Então fica muito fofo Aí comei também, né Encomendei esse kit Que vem os guardanapos O jogo americano A capa, né De suplá E mais os porta guardanapos Comprei também Este daqui Que é o lugar americano De coração Que eu comprei Pra combinar Com aquelas tábuas ali O dia que eu colocar Esse jogo americano Assim de coração Eu uso aquelas tábuas ali De coração Pra combinar Aí de um lado Ele é assim De coração E do outro lado Ele é em chevron Rosinha com branco Muito lindo Aí esse aqui também Eu comprei quatro Ó, são quatro deles São dupla face Tudo tecido de algodão Muito, muito macio Nossa, as peças Muito bem acabadas E comprei também Oito porta guardanapos De borboleta Olha que fofo Eu fiquei apaixonada Então olha Tenho oito Deixa eu pegar aqui Estão todas aqui Oi, cadê? Ó, oito borboletinhas Porta guardanapos Tem vários modelos De borboletas Tem várias cores Então você que escolhe E ela me enviou E ela me enviou de brinde Esse daqui, ó Que ela disse que é pra Pra eu fazer uma mesa De café da manhã Olha só É lugar americano Com bolo Torta Olha que lindo Com café da manhã Esse não é dupla face Tá? É face única Mas ela me enviou de brinde Quatro peças dessa Tá aqui os outros E me mandou também Um cheirinho, gente Esse cheirinho Que ela bota nas coisas Que ficou muito perfumado Eu acho bem legal Pra gente colocar E colocar na gaveta Porque às vezes Fica muito tempo guardado Pra não dar mau cheiro, né? Não ficar com cheiro de gaveta Cheiro de guardado, né? Então eu acho bem legal Dar uma borrifadinha assim Nos cantinhos da gaveta Pra poder Ficar tudo perfumadinho E olha, gente Ainda vem tudo tão bem embaladinho Ela faz os lacinhos Cola a etiquetinha Ainda vem com florzinha Amarradinho Tudo muito bem caprichado E comprei também Algumas pecinhas Na Casa Decor Store Vou deixar aqui também O Instagram Ela é a cunhada da Glaucia Do Divina Mesa Então eu comprei Algumas peças Ela até enviou tudo junto Eu falei Ah, então aproveita Que você já vai me enviar As coisas pra mesa E eu comprei Algumas coisas Com a sua cunhada Combina com ela De repente enviar pra você E você me enviar tudo junto Pra pagar de repente Um frete só, né? Que aí eu paguei um frete só Aí eu comprei Xícara Dessa xícara aqui Que eu achei muito linda Olha só Eu comprei 4 xícaras dessa Então eu comprei 4 xícaras Como essa Comprei também 4 potinhos Como esse aqui Em formato de abacaxi Gente, eu achei tão fofo Isso aqui, olha É abacaxi Você pode colocar Sei lá, ó Manteiga Pra levar na mesa Do café da manhã Pode colocar um patezinho Pode colocar no lugar Assim pra você comer Tipo uma salada de frutas Ou comer qualquer coisa Um doce Um... Sei lá Achei muito fofo Comprei 4 Desse aqui também Aí ela me enviou 2 prendedorezinhos de panda Assim, ó Que bonitinho 2 prendedorezinhos E me enviou de brinde também Esse... Esse kitzinho aqui De espátulas Olha Pra poder Sapater Ou manteiga Tem o cabinho de acrílico Que eu achei que super vai combinar Com essas peças aqui Que são de vidro E o cabinho de acrílico Super combina Pra montar a mesa Do café da manhã Com aquele jogo americano Que a Glossa me mandou Ela falou que elas combinaram certinho Elas tentaram casar, né Os brindes Com o que eu tinha comprado Então ela me enviou Aquele jogo americano De café da manhã E eu como comprei Essas xícarazinhas Pro café da manhã Ela me enviou Essas espátulazinhas Aqui de brinde também Então é lá do... Do Casa Deco Store Tá aqui o selinho Deixa eu ver se é esse A gente tô sem óculos Ou uma negação Ó, o selinho tá aqui Mas o Instagram Vai tá aqui pra vocês E eu achei muito lindo Ah, tem uma caneta aqui também, gente Ela me enviou uma caneta Olha que linda Com panda Pra fazer anotações Muito fofo Eu tinha até esquecido a caneta aqui Que ficou aqui no cantinho do papel Gente, e vem tudo muito bem embalado Assim no papel de seda Nas caixinhas Tudo amarradinho Com fitinha Um carinho só Um cuidado só com as peças Muito legal Super recomendo Um atendimento excelente Muito rápido Ela faz as peças super rápidas E, olha Atendimento nota 10 Então, continuando, gente Comprei as etiquetas Pra colocar nos potinhos De... Aqueles potinhos herméticos, né Então, comprei Dessas maiores Pros potes maiores E comprei também Umas pequenininhas Assim pra botar nos potes pequenos Eu comprei no Mercado Livre Vem com essa caneta aqui Que é uma caneta branca Pra poder você escrever Diz que dá pra limpar Você escreve Depois se quiser apagar Você pode passar um paninho Com álcool que sai Espero que não saia com facilidade Só de encostar, né E diz também que você pode Lavar o pote Depois com a etiquetinha coladinha Que diz que ela não solta Não fiz... Não testei ainda, né Porque eu ainda não colei nada Mas depois que eu tiver lá na... Morando lá na cobertura Eu tiver já usando Eu vou falar pra vocês Se realmente não descolou Como que é Então, eu comprei isso aqui Paguei acho que 30 e poucos reais Vou pesquisar o preço direitinho E vou deixar aqui pra vocês Na Utili Casa Eu comprei várias coisinhas Pra organizar Como eu falei Eu tô querendo fazer A organização tudo com cuidado Então, eu comprei isso aqui Cesto Olha só É um cesto que tem essas alcinhas O que eu gostei desse cesto É que ele é de plástico Então, quando te começar a ficar Assim, de repente, amarelado Ou com muita poeira É só tirar Botar de molho, de repente, né Num baldinho Numa bacia Botar de molho no sabão Lavar Dar uma escovadinha E vai ficar limpinho de novo Então, eu escolhi Branco com cinza Porque eu tô querendo fazer o banheiro Com alguns detalhes em cinza Eu acho que a bancada Do granito vai ser preto O nicho vai ser preto Então, eu quero fazer De repente uma porta Ou outra Alguma coisa Um detalhe em cinza E eu escolhi esse aqui Em cinza Pra ficar dentro dos armários Porque aí dá pra organizar Shampoo, papel higiênico Até os produtos Que a gente entulha Embaixo do armário ali Aqui em casa Fica uma zona Então, eu quero botar Tudo em cestinhos Assim, organizados Eu comprei vários Olha só Porque são Três banheiros, né Olha Só não comprei mais Porque não tinha Porque como são vários banheiros, né Então, eu comprei Um dois Quatro Seis Oito Nove Então, sempre que eu passo Na Utili Casa Eu vou lá olhar Se tem mais algum Mas dessa cor não tem Tem de outra cor Com marrom Mas eu queria com cinza Aí comprei esses aqui O tamanho deles Eu achei bem legal Pra botar em Ui Pra botar em armário de banheiro, né Então, eu gostei bastante do tamanho E já tô pensando Só na organização Comprei também esse aqui Ele é assim, ó Tem essa alça aqui Que é pra pendurar Em algum lugar Não sei De repente lavanderia Com pregador Mas eu comprei Pra colocar dentro do armário Também na parte de baixo E colocar pente, escova Tudo em pézinho aqui dentro Porque hoje Aqui em casa Fica na gaveta Fica uma gaveta cheia de pente Escova Tudo ali misturado Aí é até ruim, né Que tem que ficar levantando Empurrando pra lá Pra cá pra procurar Aqui eu acho que fica mais prático Coloca tudo aqui dentro E coloca dentro do armário Pra não ficar em cima da bancada exposto, né Pra todo mundo ver Então, eu achei bem legal Comprei da mesma cor Combinando Vou até ver se eu compro mais um Pra botar no banheiro da Júlia Porque eu só pensei no meu banheiro, né Esqueci que tem A Júlia também vai ter o banheiro dela O outro banheiro Vai ficar no meu estúdio Então não vai precisar ter nada dessas coisas De repente vai servir só pra guardar mesmo Coisas que estejam sobrando Mas não vai ter nada de muita decoração Porque é um banheiro que só eu vou usar mesmo E no lavabo não vai ter essas coisas Na Utili Casa comprei também isso aqui Que é tipo aquela tábua de coração que eu mostrei Só que essa daqui é como se fosse uma bandejinha Pra você colocar patês, jarra de suco O que você quiser na hora de compor a mesa Comprei sim de formatos diferentes Pra poder a gente estar sempre variando, né Então achei bem legal De madeirinha, bonitinha Na CIC eu comprei esse porta papel higiênico aqui Eu pensei em colocar no lavabo, né Claro que no meu banheiro vai ter aqueles de parede No lavabo eu não queria furar pra botar nada E como não vai ter armário no lavabo Talvez eu coloque só um balcãozinho embaixo Pra decorar com alguma coisa Colocar umas toalhas Então não vai ter assim muito espaço pra botar nada Então eu comprei isso aqui É de inox, bem pesado, bem resistente E dá pra colocar assim Tipo mais dois rolos de papel higiênico Tem aqui a basezinha aqui, ó Pra ele apoiar Coloca mais dois rolos e coloca um aqui E bota assim no cantinho Então eu acho que vai ficar legal Fiquei pensando depois que eu comprei Poxa, isso aqui vai ficar lá no chão Papel higiênico aqui pertinho do chão Mas vai ser um banheiro que vai ficar fechado Quase não vai ser usado Então não vai ter muito assim problema de poeira De... poeira sempre tem, né Mas não acho que não vai ter muito problema não Tô pensando ainda nisso, gente Vocês comentam aqui o que vocês acham disso aqui Vocês acham que é legal Deixar o papel higiênico aqui Nesse negócio Depois não dá tempo de eu ir lá devolver, né Aquela pessoa que compra coisa na empolgação E depois chega em casa e começa a pensar E aí já fica querendo desistir da compra Mas eu achei bem legal Na CC eu comprei também esse tapete Pra lavanderia Olha só, tem um cabide Chitro Laundry Pra colocar, de repente, na frente do tanque, né Achei bonitinho A cor dele também, assim, pôr legal Cinza E comprei um pra cozinha Que é esse aqui, ó Uma passadeira Pra botar na cozinha Pra botar na frente da pia Ficou do pineapple Cheio de abacaxi Achei bem legal Achei um pouquinho caro, né Mas eu tava procurando Até no Chai Natal Eu fui olhar Os que tinham lá Mas eu não achei bonito Não achei, assim, a qualidade muito boa O preço até tava bom Mas não tava com a qualidade muito boa E nem a cor Eu achei que não ia ficar legal com o que eu queria Com as coisas que eu queria colocar Aí eu falei Não, vou levar esse aqui mesmo Voltei lá Eu já tinha visto esse tapete Já há um tempo Lá na CC Mas aí eu falei Nossa, cara Aí eu não peguei Aí acabei voltando lá e pegando, né Porque não adianta Quando a gente gosta de alguma coisa Não tem jeito Lá no Chai Natal Eu comprei Esse jogo americano aqui Olha Ele é aquela Uma folha, né De costela de adão Eu queria aquelas Que são mais Acochoadinha Que eu vi vendendo na Utilicasa Mas quando eu fui comprar Aí não comprei Eu só vi Achei legal Depois no outro dia Eu voltei lá pra comprar Fiquei com aquilo na cabeça Ai que bonito, que bonito Eu vou comprar Voltei lá pra comprar Não tinha mais Até vi depois No Amigão Da mesma Só que eu já tinha comprado essas Aí eu falei Vou ficar com um monte de De capa de costela de adão Deixa pra lá Aí comprei essas aqui Ela é bem fininha Tipo um couro, né Tipo um negocinho de couro Mas tem que ter cuidado, né Porque se pode De repente se forçar Pode rasgar, arrebentar Aí fui lá do Chai Natal Comprei, eu acho que foram Deixa eu ver Uma, duas, três, quatro Deve ter comprado meia dúzia, né Pelo menos Comprei só quatro Assim, quatro folhas Comprei também lá no Chai Natal Com os organizadores Assim, ó A princípio eu tinha pensado Em colocar dentro da geladeira Vou ver ainda Mas como eles não são furadinhos Eles são todos fechados Falei, colocar dentro da geladeira Assim, não sei Se de repente podia acelerar, né As coisas estragarem Eu tô pensando ainda Tô comprando as coisas de organização E depois que tiver com tudo montado A gente vai ver O que é que a gente vai usar Em cada lugar Pra organizar, né Aí comprei, acho que foram Quatro desses, ó Comprei quatro Desse pequeno Pequeno não Ele é grande Mas ele é fininho E comprei um do grande Eu queria comprar mais um Desse grande aqui, ó Só que não tinha Só tinha um Aí quando eu voltar no Chai Natal Semana que vem Aí eu vou lá dar uma olhadinha Pra ver se tem mais Tinha desse tipo aqui também Só que mais baixinho, né Baixinho aqui assim Falei, baixinho pra mim Não vai resolver muito Não dá pra botar nada Então eu peguei desse mais alto E queria mais um desse Mas não tinha Então comprei esse mesmo E comprei também Esses porta-panelas Travessas Sei lá Esses negocinhos aqui Que a gente coloca assim Em cima da mesa E apoia as coisas em cima É baratinho Coisinha baratinha Mas eu achei bonitinho Ainda mais que quando você Coloca na mesa Coloca coisa em cima Isso nem aparece É só mesmo pra proteger A mesa De panelas Ou através Essas coisas quentes Pra não colocar Diretamente em cima da mesa Mais peças de organização Eu tinha comprado Já lá na Daiso Aquelas ferragens Que eu até comprei marrom Porque não tinha branco E eu falei assim Ah, depois eu vejo Se eu encontro Compro outras Aí acabei encontrando Na Lider E comprei mais, gente Falei Vai ter muito lugar Pra organizar naquela casa Então aqui De repente aqueles escuros Eu coloco tudo Pra lavanderia E na cozinha Eu boto tudo branquinho Comprei esses dois aqui Que é pra organizar Tampas As tampas, né Que eu comprei Aqueles de madeira Mas eu já tô Não tô mais querendo Botar aqueles na cozinha Pra não ficar tudo Muito misturado Porque eu não achei Tudo de madeira Não achei tudo marrom Ia ficar uma papagaiada Danada Tudo misturado Então eu tô comprando Tudo branco Agora que eu tô encontrando E aqueles outros Eu vou aproveitar Em outro canto Aí comprei dois desse Pra colocar as tampas Organizar as tampas Todas em pézinhas aqui Como eu falei As minhas tampas São de vidro Então eu não quero Colocar largada Dentro da gaveta Dentro do armário Pra não quebrar Comprei esse negócio aqui Que eu achei bem legal, gente Olha É um porta guardanapo Você vai prender Na prateleira Do armário E vai colocar o guardanapo Aqui O papel toalha Vai ficar dentro da Não é porta guardanapo Porta papel toalha E vai ficar dentro do armário Guardadinho Você não vai ficar precisar Pendurar ele assim Na parede Do lado do fogão Fica feio Eu acho feio Então eu vou A gente coloca ele Na prateleira Que tem no armário E coloca o rolo Quando você quiser Você abre o armário Tira o papel Depois fechou Tá lá o papel toalha Guardadinho Achei bem legal Isso aqui que eu tô mostrando Eu comprei na Lider Comprei dois desse aqui também Que é pra poder Colocar as xícaras Também você prende Na prateleira Você pode fazer Colocar os pratinhos Embaixo, né E coloca isso daqui E pendura as canequinhas Todas aqui As xícaras todas aqui Comprei dois também Não sei se vai ser suficiente Acho que só de xícara Do jogo azul Eu tenho oito Comprei mais quatro Não sei se eu tenho Mais alguma xícara Devo ter guardado Aqui em casa Das coisas que eu já tenho Mas se eu precisar de mais Agora eu sei que na Lider tem Aí eu vou lá e compro mais Comprei dois coisinhas Desse aqui, ó Dois suportes desse aqui Pequenos De repente pra colocar Os pratinhos Os pires, né Das xícaras As xícaras ficam penduradinhas Aí os pires ficam Um pouco embaixo Um pouco em cima E os restantes E as xícaras Penduradinhas Na parte de cima Comprei dois E comprei também Do grande Pra colocar os pratos Olha Comprei três do grande Tô querendo comprar Mais um Talvez Eu não sei qual é o espaço Que vai ter no armário Mas Não sei Vou ver ainda se eu compro mais Comprei três desse grande aqui Na loja da Vivian Festas Agora eles têm Vivian Home Aqui na loja de Caxias Não é tão grande Na loja lá da Barra É imenso Eu não cheguei aí Na parte de Home Porque quando eu fui Eu fui só procurando fita Na época do Natal Queria fita natalina Então eu não fui nessa parte de Home Graças a Deus que eu não fui Porque se eu for agora Eu vou dar a louca Então Deus me livre Que eu não quero nem aparecer Por lá tão cedo Porque gente Pelo que eu vejo no Instagram deles É muita coisa linda Aí eu fui na de Caxias Que tem pouca coisa E eu já comprei algumas coisinhas Imagina se eu for nessa Grandona que tem na Barra Aí eu comprei Quatro jogos americanos Como esse Foi quatro ou seis Vou olhar aqui Mas foram quatro Olha só Ele é meio marronzinho Todo furadinho aqui Ó Achei bem bonito E ele é dupla face assim Né Os dois lados são iguais Mas ele é duplo Bem bonitinho Comprei quatro Achei muito bonitinho isso aqui Comprei também Essas cestinhas aqui Ó Comprei duas Ela não é Não é vime Ela é tipo um plástico Né Não sei se é vime que fala Acho que vime é de madeira Né Esse aqui é um plastiquinho Tem essas alcinhas aqui De ferro Achei bem bonitinha Pra fazer mesa de café da manhã Coloco um guardanapo Forradinho aqui dentro Aí coloca os pãezinhos Tudo aqui bonitinho O bolo cortadinho Não sei né Nunca montei uma mesa chique De café da manhã Gente Eu tô me sentindo né Tô me achando Aí comprei duas cestinhas Tipo pra colocar Dois tipos de pães diferentes Eu tô imaginando Um monte de coisa Se eu vou fazer Eu não sei né E comprei também Gente Agora que eu tô vendo aqui Eu não faço ideia De pra que que eu comprei isso Né Onde que eu vou usar Mas eu comprei Daqui a pouco eu lembro Olha São cestinhas assim Ó De repente colocar dentro da dispensa Pra organizar os pacotinhos Né Pra não ficar aquela pilha Até em cima Então você organiza Ele é empilhável Tem essas garrinhas aqui ó Atrás e na frente Deixa eu mostrar aqui ó Tá vendo E você coloca um em cima do outro ó Você vai empilhando Vai ficando Tipo aqueles negócios de loja né Expositor de loja Que vai colocando as coisas separadinhas Então eu comprei cinco Eu queria comprar mais um Mas não tinha Eu comprei o último que tinha lá E depois eu vou até procurar Ver se eu acho Pelo menos mais um Pra empilhar assim De três em três E acho que vai ficar legal Dá pra colocar coisas pequenas Tipo Colocar latas As latas de leite condensado De creme de leite Essas coisinhas A gente vai botando as latinhas Tudo aqui O pacotinho mesmo Pequeno Acho que dá E pra organizar né Que eu virei a louca da organização Na casa de vídeo Eu comprei este escorredor aqui Eu já tenho escorredor né Eu já comprei um de inox Que tem aquelas duas alças O Guto comprou uns outros Mais fininhos Tipo de telinha Que ele comprou no Chai Natal Mas eu comprei esse aqui Pra quê? Pra lavar arroz Gente Lavar arroz é muito ruim Naquele outro escorredor Porque o furo dele é grande E o arroz deve sair todo Pelo furo né Esse aqui tem uns furos Pequenininhos Olha só Os furos dele são bem pequenininhos E eu acho que o arroz não vai passar aqui Então é bem legal pra lavar Geralmente eu lavo na peneira de plástico E dependendo da quantidade Que eu coloco de arroz Geralmente eu uso dois copos E fica muita conta Esse aqui não Esse aqui é fundo É grandão Eu acho que vai dar pra lavar bem E eu achei bem legal Por ser de inox né Que eu acho que dura muito mais E comprei também na casa de vídeo Um balde de gelo Gente Eu não bebo Mas vai que precisa um dia né De um balde de gelo Fala assim Ah vamos comprar um champanhe Vamos comprar alguma coisa Vamos botar no balde Cadê o balde? Vou pegar o balde lá da área de serviço Que eu não tenho balde de gelo Então comprei Olha só Ele é de inox Parece um aço escovado né Do jeito dele Que ele não é aquele brilho É tipo o da minha geladeira Parece aço escovado Tem essas duas alcinhas aqui Pra você segurar E ele é bem grandão Olha Isso que eu gostei bastante Que ele é bem grande E por ser de inox né Parece que Parece ser bom Essa marca desse produto Da casa de vídeo Não parecem ser ruins Essa marca aqui Casa do chefe É uma marca exclusiva Da casa de vídeo E eu achei super barato Então por isso que eu comprei Porque é melhor ter Do que um dia precisar E você não ter né A louca Comprei mais uns utensílios De cozinha Porque o Guto falou assim Ah essas coisas de colher De espátula Concha É coisas que a gente sempre Tá usando uma Duas Às vezes de uma vez Na cozinha E eu só tinha comprado Um de cada Ele falou que de repente Não ia dar né Ia precisar demais Aí eu comprei um outro jogo Dessa vez eu comprei Da Tramontina Aquele outro eu comprei Eu não lembro qual Qual era Alguma coisa home Que eu comprei Não lembro E dessa vez eu comprei Da Tramontina Que é assim É o cabo de inox Com a Essa parte aqui De silicone Eu acho que é silicone Deixa eu botar meu óculos aqui Pra eu ler Porque senão Eu não enxergo nada A espátula Não tá dizendo Deve estar dizendo em algum lugar Ah de nylon Tá dizendo que é nylon E pra peças antiaderentes Pra não arranhar minhas panelas Então acho que é bem legal Aí comprei esse aqui Essa espátula Comprei esta colher Uma colher Uma concha Ela tem até um biquinho aqui Dos dois lados Tem um biquinho Na hora de botar assim Vai certinho Comprei essa Escomadeira Que fala Espumadeira Gente eu sempre achei Que fosse Escomadeira Vou até botar meu óculos Pra eu ver se é isso mesmo Espumadeira Será que é por quê? Pra fazer espuma gente? Não faço ideia Porque esse nome Quem souber Comenta aqui gente Eu jurava que era Escomadeira Mas tudo certo Vivendo e aprendendo Comprei isso daqui Que é o pegador de macarrão Ou de salada Ou sei lá de que Né Pegador de Pasta Vamos ver Servidor de pasta Pasta é massa né Pra quem não sabe Então servidor de pasta Então tá bom E peguei essa aqui Esse aqui não tinha Do outro jogo Eu não tinha uma dessa Que é pra poder Não é fazer bolo Raspar assim As bordas né Eu achei bem legal também Então comprei esse outro jogo Pra somar com aquele Que eu já tinha né Tudo bem que é cor diferente Mas eu não quis também Comprar tudo igual Comprei mais um medidor Esse daqui é de plástico Comprei numa loja de festa Eu entrei assim Pra comprar umas coisinhas Pro canal da Barbie né Em loja de artigos de festa Aí vi isso daqui Achei bonitinho Tem aqui as Coisinhas escritas Eu já comprei aquele De acrílico Acrílico vocês sabem Que é um perigo né Aquilo cai e quebra Já era Aí comprei esse aqui De plástico também Pro caso de Quebrar o outro E é sempre bom Ter mais um né Aí comprei Foi baratinho Comprei esse negócio aqui Eu não sei O que que é isso Parecia uma Um potinho né Eu tenho um comercial Do meu jogo Quando eu tô jogando né Que aí tem aqueles Anúncios pra você assistir O cara tá com um negócio Desse segurando E mexendo alguma massa Então achei legal Fazer brownie Cupcake Alguma coisa assim Tiver que mexer Bater alguma coisa Achei bem legal Tinha pego duas Mas eu fiquei assim Duas? Pra que duas? Só uma né Aí depois eu fiquei Gente é tão bonitinho Eu fiquei pensando Talvez eu volte pra comprar outra Essas coisas eu comprei Nas lojas americanas Esse pote aqui Os talheres né Esses utensílios Foi nas lojas americanas E eu comprei vermelho Porque a maioria das coisas Que eu tô comprando São todas vermelhas né E comprei também Essa fruteira Não sei se é inox Aqui não diz Eu acho que eu até Cheguei a procurar né Na hora de comprar Cheguei a olhar bem Pra ver se é inox Mas aqui não fala Em lugar nenhum Se fala Deve ser uma Uma coisa bem pequenininha Que eu não enxergo aqui Mas não tá dizendo E eu achei bem bonita Ó Tem uns pezinhos de bolinha Colocar assim Em cima da bancada Com umas frutinhas Achei bem legal Fui na loja da Prolar Lá em Caxias E comprei também Uns organizadores Esses aqui ó Todo furadinho É tipo aqueles Coisinhas que a gente Coloca livros né Cadernos Tudo empilhadinho Eu comprei pensando em que Como ele é todo furadinho Coloca dentro da geladeira Em uma das prateleiras Um do lado do outro assim E aí separar Tipo tomate Cebola Batata Esse negócio Vai ficar tudo separadinho E por ele ter furinhos Ele vai ventilar né O ar vai circular E não vai estragar as coisas Eu não sei ainda Se vai caber Se vai dar certo Eu comprei Vou esperar né Tirar a geladeira da caixa Tá na caixa ainda E quando tiver com tudo Já pra organizar Eu vou ver se cabe Se fica bom Se não fica bom A gente usa pra outra coisa Mas eu comprei quatro Pensando nisso né Vamos ver se vai dar certo E conforme a gente for decorando For organizando tudo Eu vou mostrando tudo pra vocês No Mercado Livre Eu comprei esse jogo americano aqui também Olha Eu comprei oito Dessa cor prateada Ele é tipo um Um corino também Tipo um plástico Eu achei bonito De repente pra usar no ano novo Aí eu comprei oito Aqui E comprei também o dourado O dourado eu pensei Pra de repente botar no Natal Né Olha Achei bem bonito É muito bem feitinho Bem acabadinho Apesar de ser tipo um plástico né Mas eu achei bem bonito E olha Achei bem legal Aí eu comprei oito Do dourado também Na Riachuelo Eu entrei lá E comprei Gente Isso aqui ó É um jogo americano Teve um que eu já tenho abrido Deixa eu ver se eu acho aqui Eu comprei meia dúzia Deixa eu ver aqui Se eu consigo Tirar um Pra mostrar pra vocês Olha Ele é assim ó Ele é Tem essas Tipo umas polinhas E do outro lado Ele é bege Não dá pra usar dos dois lados Porque tem essa etiqueta aqui né De repente se cortar Mas eu não Não sei Esse lado aqui eu achei tão bonitinho Eu não usaria o outro lado não Aí comprei meia dúzia desses E comprei também Os guardanapos Olha só Vem assim também Em dois São duas peças Vem kitzinhos com dois E eu comprei Meia dúzia também De guardanapos Tem o canto mitrado Bonitinho ó Tudo direitinho Eu achei bem bonito Combinando Achei fofo Comprei também Esses jogos americanos Foi minha irmã que fez Pra mim Eu encomendei Ela me mandou foto Das estampas Eu escolhi Esse aqui Todo de Não sei se é Girassol Ou margarida Não sei que flor é essa Mas eu achei bem bonito E no fundo Ele é assim Ele é dupla face Ele é fofinho É colchoadinho Muito bonitinho Vem quatro O kit com quatro Aí comprei nessa estampa Comprei nessa outra estampa aqui Na frente é assim E atrás é um Mescladinho né De verde Parece até o mesmo Tecido daqui da frente Sem as flores Aí também vem quatro E comprei esse daqui Dessa estampa de costela de Adão Eu achei bem bonito E do outro lado É um begezinho Que é a mesma cor do fundo aqui Desse daqui da costela Então eu comprei esses três kits com ela Foi ela que fez pra mim Encomendei e ela fez Comprei também Estes bonequinhos aqui Quando eu comprei Eu achei que fosse de louça Tipo um vidro O nome do negócio É alguma coisa 3D Eu vou deixar o Instagram aqui pra vocês É alguma coisa 3D Só que eu nem me toquei Que seriam aquelas impressoras né 3D Aí quando chegou Que eu peguei a caixa no correio Que eu vi tão leve Eu falei Ih gente Será que veio o negócio certo mesmo? Será que veio tudo que eu comprei? Que eu tinha comprado vários? Será que vieram todos? Tá muito leve Aí quando chegou Que eu vi que é tipo um plástico Né Mas eu falei Ah legal Que dá pra lavar né De repente não corre O risco de quebrar Tão facilmente Quanto Se fosse de louça Aí falei Ah tá beleza Comprei amarelinho Porque lá na minha sala Vai ser tudo branco Com cinza Mas eu quero colocar Alguns toques de amarelo Então comprei Essas decorações aqui Em amarelo Achei muito bonitinho Esse aqui ó Um bonequinho deitadinho Lendo um livro Esse aqui é Maiorzinho né Tem dois assim Maiorzinhos Esse daqui Eu acho que é Do maior também ó Esse aqui tá sentadinho Com a perninha dobradinha Mas tem que comprar agora As plantinhas Pra botar aqui E tem dois menores Esse aqui Sentadinho Tipo meditando né Com a perninha cruzadinha Também amarelinho E por último Esse aqui tocando um violão Que eu achei muito fofinho Eu comprei o kitzinho Com os quatro Que vieram os quatro Achei muito foco E eu ainda não sei Onde que eu vou colocar Talvez no home Né Pra poder decorar Ou em alguma mesinha Assim de canto Ou talvez eu distribua Coloque dois de um lado Dois em outro canto Vamos ver como que vai Como que vai ficar né A gente vai testando E o que ficar melhor A gente deixa Bom eu acho que de compras Foi só isso Mas vou mostrar agora Aqui pra vocês Umas coisas que eu fiz Pois é gente Eu fico assim Tão empolgada Que eu acabo fazendo Muita coisa Fico louca Querendo contribuir né Não só gastar Dinheiro comprando Mas também fazendo Então eu fiz alguns Porta guardanapos Puxizei na internet Aí peguei as ideias E fiz Fiz esse porta guardanapo Aqui olha Que eu achei bem bonito De flor Tem as folhinhas Três folhinhas Tá aqui com a argolinha Ó Colei aquela fitinha Verdinha Que eles passam né Fita floral E fiz esse daqui De flor Eu fiz acho que foram Seis Ou oito Deixa eu ver Três Ah eu fiz meia dúzia Olha Meia dúzia desses de flor Achei muito bonitinho Não sei nem se eu vou usar isso Algum dia gente Porque eu fico na empolgação Sai comprando Sai fazendo Mas não sei nem se eu vou ter paciência Pra ficar arrumando o mesmo Tudo chique Pra botar isso Fiz também esse daqui Olha que lindo esse Ele é de strass Todo de strass Aqui ó Brilhoso E tem essa florzinha rosa de veludo Olha que fofo Ficou muito lindo esse Eu acho que eu fiz seis também É porque o pacotinho de flor Que eu comprei Vinha com seis Olha Aí eu fiz seis Comprei a manta Nessa manta de strass Muito fácil de fazer E fiz também Este daqui ó Que eu me inspirei Naquele outro Da Divina Mesa E fiz esse aqui De pimentinha Com tecido de pimenta E argolinha de plástico Begezinha Ó Achei que ficou bem bonito Também fiz Meia dúzia Olha Tem seis Eu fiz esses Pra poder combinar Com os Capas de suplá Que eu fiz também Pois é gente Eu fiz capas de suplá Comprei o tecido de pimentinha E fiz Olha Fica parecendo aquela estocas De botar na cabeça Né Só que o elástico Tá Tá meio frouxo Aí eu fiz Ficou muito bonitinho Ficou perfeito Na tábua Aquela Tábuainha redonda Vou colocar Pra vocês verem Olha só Depois que coloca Como fica A parte de trás Olha Não fica muito esticadinha Gente Porque você tem que esticar Muito o elástico Na hora que você Tá costurando Tem que esticar Segurar o elástico Esticado E passar a costura E eu não tenho ainda Essa experiência toda Né Pra fazer Esse negócio Eu não tenho essa prática Mas eu acho que deu super certo Olha Funcionou Aqui a frente Tá bonitinha Esse aqui vai ficar Pra baixo Ninguém vai ver Porque o elástico Tá um pouquinho frouxo Mas o que importa É que aqui ficou Super esticadinho E super bonitinho Né E vai combinar Cadê meu negócio Tá aqui ó E combina ó Com meu Porta guardanapo Imagina um prato aqui Com um guardanapo De repente vermelho Ou um verdinho Bem clarinho Com esse porta guardanapo Vai ficar bem bonito Então eu fiz né Esses aqui E fiz mais coisas Gente Não foi só isso não Deixa eu achar aqui ó Eu fiz mais um jogo americano Só que desse aqui Eu comprei aquele tecido impermeável Achei que ficou um pouco pequeno Eu segui as medidas lá Mas eu acho que ficou um pouco pequeno Mas também tá bom Achei que podia ser um pouco maior assim ó Mais pra cá Mas eu achei que ficou bonito essa estampa Ele é aquele tecido tipo de toalha de mesa impermeável né Fiz assim ó Com o cantinho bonitinho Canto mitrado Fiz aqui a bainha aqui Todo em zigue-zague Pra dar um detalhezinho Podia ter feito até com uma linha mais escura Pra destacar mais Mas eu falei Mas aí a linha escura Destacando mais Se você fizer alguma coisa errada Em algum ponto sair errado Que acontece né Aí também aparece mais E aí eu achei que ficou muito legal assim Aí eu fiz Eu acho que foram Seis Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco Mas é seis Então com um metro desse tecido Eu consegui fazer seis Paguei acho que trinta e oito reais No metro do tecido Desse tecido É um tecido um pouquinho mais caro Mas se você for levar em conta Que você paga tipo vinte e cinco reais Em cada jogo americano Vinte a vinte e cinco reais Em cada peça dessa Foi um desconto né Foi um preço bem legal Que saiu Se você souber costurar Vale super a pena E comprei também Na Utilicasa Essas banheirinhas aqui ó Acho que foi oito reais Cada uma Se eu não me engano Sete e noventa e nove Eu comprei três Na verdade eu tinha comprado Pensando nas bonecas né Em colocar no banheirinho das bonecas Só que pra Barbie Ficou muito grande E pra Babylive Eu achei que ficou um pouco pequena Teria que ser um pouquinho maior Até cabe Mas Aí eu deixei uma lá Pro canal E deixei essas duas aqui Reservadas Que de repente Pra colocar uma no meu banheiro Outra no banheiro da Julia Colocar em cima da bancada assim Com alguns produtos né De uso diário Tipo creme Protetor solar Essas coisas Eu achei que fica bonitinha também ó Ela é tipo um Ela é plástico Mas parece que é um acrílico Porque ela é muito bonitinha E tinha em outras cores também Acho que eram três cores que tinha Bom pessoal Então essas foram as minhas comprinhas Pra casa nova Mais comprinhas né Ainda vão ter mais comprinhas Com certeza Porque ainda falta muita coisa Ainda falta muita coisa grande também Ainda pra comprar Mas a gente tá esperando Ver o andamento da obra Tipo Ainda falta um ar condicionado da sala Que eu não comprei Falta comprar cama Falta comprar O aquecedor Chuveiro Vai ter que pagar ainda Pra instalar os boxes Os blindex né Então ainda falta muita coisa Os planejados Como vocês viram Já Já contratei A arquitetura já tá vendo Ela que vai mandar fazer tudo Mas aí ainda falta muita coisa Cortina Cortina de repente Eu vou mandar fazer só da sala Porque é aquela parede enorme né Da porta Então eu vou mandar fazer só a cortina da sala Lá nos quartos eu devo comprar Já pronta Que é mais barato E por ser pequeno Não precisa mandar fazer Porque geralmente Quando a gente manda fazer Sai muito mais caro Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Dessas comprinhas Dessas coisas que eu fiz também Se vocês quiserem Que eu ensine fazer alguma coisa Vocês comentem aqui Mas é pra assistir hein Porque eu ensinei fazer O outro jogo americano Com os guardanapos O vídeo dá Fraquinho, fraquinho Então acho que às vezes Nem vale a pena Fazer essas coisas Um vídeo só com isso Porque o retorno é muito pouco E dá maior trabalho De gravar esses vídeos Mas se vocês gostaram Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Compartilha esse vídeo Pra ajudar na divulgação E me segue lá no Instagram Onde eu conto tudinho pra vocês Em tempo real Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau